E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonte, aqui é o curso de guitarra online. E mais nesse outro vídeo que eu estou colocando aqui no canal, eu vou falar como formar um acorde com apenas duas notas. É o famoso power chord. Principalmente, tu tens que entender que os acordes, deixa eu dar uma ajeitada aqui no foco, ele vai ter a tônica, a terça e a quinta. Primeiramente, eu tenho que saber que essa junção da penna da tônica e da quinta, eu consigo gerar um acorde. É o chamado power chord. E aí, por exemplo, se eu sei a estrutura de qualquer acorde, que é a tríade, agora deixa eu ajustar aqui para mim, a luz. Eu já conheço isso daqui. Agora eu não sei como formar um acorde com duas notas, enfim, não conheço bem o braço. Tu pode pegar simplesmente um desenho muito simples, que é o seguinte. É uma corda em cima. Então vamos pegar aqui a nota sol e uma corda embaixo, nessa distância, nessa proporção. Então eu toco numa casa, pulo uma casa na mesma corda e desço meu dedo. Pronto! A minha tônica tá aqui em cima. Então aqui eu tô fazendo um sol. Pode ser sol maior ou sol menor. Isso que é o detalhe desse tipo de acorde. Então eu quero fazer sol. Quero fazer dó sustenido. Então eu procuro dó sustenido aqui. Ando pra frente uma casa, desço meu dedo. Pronto! Tenho dó sustenido. Aqui sol sustenido. Fá. Fá sustenido. Aqui eu vou fazer com o dedinho. E detalhe, aqui eu não preciso me preocupar se o acorde é maior ou menor. Por quê? Porque eu tenho exatamente, vamos ajeitar aqui a câmera de novo, a tônica e a quinta. Vamos ajeitar aqui a claridade. Ou seja, se eu faço esse esquema aqui, da sexta corda pra quinta corda, da quinta corda pra quarta corda e da quarta corda pra terceira corda, pronto! Eu posso criar qualquer acorde. Por exemplo, eu posso tocar Garota de Ipanema. Claro que não é a mesma coisa. Eu quero tocar Garota de Ipanema no esquema mais pesado. Nossa, mexeram tudinho aqui. Minha filha. Onda, deram o jovem que cruz a barriga, da baixinha, caça, pera, 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 pera. Minha filha. 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 Sacou? Enfim, essa é uma ideia que me veio à cabeça, que eu acho que pode ajudar muita gente a conseguir trilhar caminhos mais simples, tá? Não deixei de falar de teoria, como vocês viram aqui. Tá aqui, tônica terceira e quinta. Antes que fale que eu tô ensinando sem base nenhuma, né? Mas enfim, isso daí são coisas que tu aprendes, obviamente, fazendo curso de guitarra online, tendo principalmente o meu suporte. É isso que faz a diferença. Até cansei, tô até ofegante. Beleza, então, gente, não esqueçam que amanhã a live vai ser especial. Eu estarei lá em São Paulo, na capital, eu moro aqui em Rio Claro, estarei lá com o William Silva, do curso de teclado online, e também com o meu amigo Gustavo Tassi, do curso de canto. E vai ser uma live muito bacana. E aí amanhã eu vou postar o horário certinho, enfim. Fiquem ligados nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e também no Twitter e aqui no canal. Por isso ativa o sininho pra ficar de olho naquilo que a gente tem pra te oferecer. É isso aí, um abraço. Não se esquece de conhecer o curso de guitarra online. Também vou sortear esse pedal aqui, assim que o canal atingir os 10 mil inscritos. E também tem um e-book gratuito aqui de como tirar música de ouvido. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.